E teve início ontem em Ibirá, 55ª Jornada Esportiva do município. O evento é tradição na cidade e para a abertura os organizadores capricharam, viu? Veja só. Ainda faltava uma hora para a abertura oficial da Jornada Esportiva de Ibirá e o ginásio já estava praticamente lotado. Todos ansiosos para assistir ao jogo de hoje e acompanhar, claro, as outras modalidades durante os 16 dias do evento. É bom, aí a gente se diverte vindo para assistir. Muito boa a tradição na cidade, a jornada e tem que continuar a incentivar os jovens a praticar o esporte. Na abertura, um belo show piro-musical encanta a todos no ginásio. Essa jornada é um evento onde nós reunimos cidades vizinhas da nossa região para fomentar o esporte. Quem entra em quadra neste primeiro dia da jornada são as seleções de Brasil e Bolívia, um amistoso para as eliminatórias do Mundial de Futebol de Salão Clássico. É um jogo importante para o Brasil, né? Voltando às regras antigas, né? Já vem um tempo nos amistosos, né? Lá na Argentina e agora em Jacareí e agora aqui em Ibirá, né? A partida tem casa cheia e público animado. Jogar no interior é sempre uma festa e repleta de gols. Nós estamos visando a eliminatória que vai ser em 2018, em janeiro de 2018. E esses amistosos são para poder acertar a equipe, arrumar a melhor formação, para a gente fazer uma excelente eliminatória e a classificação para o Mundial de 2019. A jornada tem o objetivo de promover o esporte, divulgar as modalidades em disputa e oferecer entretenimento para a população. Esse é um evento que já vem há 55 anos, né? Trazendo alegria para nós, trazendo alegria para as nossas crianças. Esse evento incentiva, de fato, as crianças trazendo ela para o esporte. Ibirá, nacionalmente conhecida por ser uma estância hidromineral, vai respirar esporte nas próximas duas semanas. A jornada esportiva vai até o dia 30 de julho em Ibirá. E do amistoso de ontem à noite, o Brasil levou a melhor e venceu a Bolívia por 12 a 0. E do amistoso de ontem à noite, o Brasil levou a melhor e venceu a Bolívia por 12 a 0.